Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje é o Domingo Gaudete, Domingo da Alegria dentro do Tempo do Advento. Nessa nossa caminhada para celebrarmos o mistério da encarnação, o verbo que se faz carne e vem morar no meio de nós, e enquanto aguardamos a última manifestação no final dos tempos, nós temos um dia em que a cor roxa ameniza para a cor rosácea, onde se coloca o tempo um pouco mais de flores na igreja, e nós nos alegramos porque está próximo o Natal do Senhor. Já nessa segunda-feira, iremos começar a semana de preparação próxima para o Natal. Dentro da nossa caminhada do Advento, nós temos o primeiro momento em que nós nos colocamos na expectativa da segunda vinda do Senhor. E a partir do dia 17 até o dia 24, a igreja nos quer preparar para a primeira vinda do Senhor, para celebrarmos o Natal cristão, seja nas leituras, na liturgia, inclusive aquilo que ficou famoso nesse tempo de preparação próximo para o Natal, que é a antífona do Magnificat, que começa sempre com O. Ó, ó sabedoria, ó rei de Israel, ó rei das gentes, enfim, sempre começa com O, a tal ponto que é Nossa Senhora, que está gestando, que está gerando Jesus, foi chamada Nossa Senhora do Ó, porque justamente é a liturgia que influenciou o nome de Maria, enquanto aquela que está na expectativa de gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o nosso convite a todos, para que de um lado nós celebramos hoje o Domingo Gaudete, Domingo da Alegria, e do outro lado nós preparemos cristamente para o Natal. Não faltam propagandas nos meios de comunicação sobre que o Natal fosse apenas consumismo, compras, fossem apenas presentes, mas para nós o Natal é Cristo. É o nascimento do Filho de Deus no meio de nós. Nasce na pobreza em Belém e veio para dar a vida por todos nós. E a nossa verdadeira alegria, o nosso presente por excelência, é Jesus Cristo, nosso Senhor, que faz com que os anjos cantem o Glória, faz com que os pastores venham de longe para adorar o menino Jesus, faz com que os magos venham representando toda a humanidade para encontrar a luz no caminho da escuridão da vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, preparemos-nos. Vivamos intensamente esse terceiro domingo do tempo do Advento e começamos justamente com toda a igreja, esse tempo de preparação próximo para o Natal. Porém, nesse terceiro domingo do Advento, também se encerra a campanha para a evangelização. Desde o domingo de Cristo Rei até hoje, nós fomos convidados a refletir sobre a evangelização. A grande missão de Deus que vem morar no meio de nós foi nos anunciar a salvação, anunciar a boa notícia de quanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para dar a vida por todos nós. A campanha para a evangelização lembra dessa urgência da evangelização. Evangelizá, evangelização já. Não podemos esperar amanhã. E esse trabalho de evangelização deve ser permanente, embora tenhamos nesses quatro domingos de Cristo Rei até hoje, é uma oportunidade de ver essa necessidade de estarmos mais próximos, presentes, junto às pessoas, para que a evangelização aconteça cada vez mais. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que cada ano esse tema da campanha para a evangelização vai contemplando um aspecto da nossa caminhada evangelizadora. E esse ano lembra que nós somos chamados de evangelizar partindo de Cristo, o que é muito lógico, que é muito claro para todos nós, que o trabalho de evangelização supõe que nós temos encontrado aquele que é a razão primeira de todo o trabalho de evangelização, que é Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, e que, ao mesmo tempo, todo o nosso planejamento, todo o nosso trabalho, não é simplesmente uma questão profissional, mas é uma questão vital, existencial. Nós anunciamos aquele em quem nós cremos. E nós anunciamos partindo de Cristo, para anunciar às pessoas essa boa notícia. No meio de tantos ódios, rancores, divisões, nós somos chamados a dizer que nossa primeira, única, maior opção é por Jesus Cristo. Podemos divergir em opiniões várias sobre questões do dia a dia da nossa vida, mas nós, cristãos, somos unidos porque não temos outro Senhor a não ser Cristo. É a Ele que nós anunciamos, é nele que nós caminhamos, é por Ele que nós evangelizamos. Evangelizar partindo de Cristo é o tema da campanha para evangelização. E vocês sabem que, concluindo essa campanha para evangelização, nesse terceiro domingo do Advento, nós temos também, além dessa consciência evangelizadora, nós também temos, meus irmãos e irmãs, a nossa oferta generosa para evangelização. Uma oferta na campanha para evangelização, na coleta das missas, que será um pouco para a diocese, onde você reside, outro pouco para o regional da CNBB, onde você está, e outro pouco também para a Igreja do Brasil, que também, além de sustentar os trabalhos evangelizadores, tem vários projetos de evangelização que chegam até a Comissão Central para serem financiados com essa campanha para evangelização. Portanto, na coleta das missas, deste final de semana, todas as coletas são destinadas a essa campanha para evangelização. Essa consciência evangelizadora, consciência que nós todos somos chamados a evangelizar sempre, e não só isso, mas contribuir para que aconteça a evangelização. Portanto, um domingo especial, um domingo Gaudete, um domingo da campanha para evangelização e da coleta nacional pela evangelização. Vivamos intensamente esse dia do Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, já abrindo a semana de preparação para o Natal, que começa amanhã. E muitos já vivendo, inclusive, o seu noveno é de Natal, sua preparação próximo para o Natal, para ser um Natal cristão. E a liturgia desse terceiro domingo do Advento nos fala da alegria. Leitura de Sofonias, primeira, Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila o povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. Naquele dia se dirá, não tema, Sião, antes de te levar pelo desânimo, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Essa alegria, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor que está no meio de nós, que nós celebramos. A razão da nossa alegria, essa presença do Senhor, no meio do seu povo, que nos faz cada vez mais vibrar, encantar os seus louvores. Alegra-te, ó Senhor, alegra-te, Sião, que o Senhor está no meio de nós. E, caríssimos amigos e irmãos, na segunda leitura, na carta ao Silipense, também fala dessa alegria. Alegra-te-os sempre no Senhor. Eu repito, alegra-te-os, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Portanto, a leitura de Sofonias e a segunda leitura deste domingo mostrará dessa alegria de quem está no Senhor. O Senhor está próximo. O Senhor vem ao nosso encontro. Nós somos chamados, justamente, a estar preparados para celebrar a grande alegria da primeira vinda do Senhor. A expectativa de séculos do povo de Deus esperava que chegasse aquele que é o Salvador e chegou Jesus Cristo, nosso Senhor. Chega na simplicidade, numa região pobre, escondida, de uma mulher também desconhecida na época, lá do interior de Israel, em Nazaré, onde recebe o anúncio do anjo, e nasce depois em Belém. Mas é a grande alegria da salvação. Deus vem ao encontro do seu povo, encontro da humanidade, na simplicidade. Por isso, preparemos-nos também na simplicidade, meus irmãos e irmãs. E, nesse sentido, o Evangelho nos fala que a grande preparação para termos a grande alegria, realmente, de encontrar o Senhor, está na conversão. E uma conversão que se traduz em atos concretos, em atividades concretas. O Evangelho, desse domingo, fala bem claro. As multidões perguntavam a João, que estava no seno que tinha chegado o Messias, o que devemos fazer? E João respondia, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E foram também, para o batismo, os cobradores de impostos. E perguntaram a João, o Messias que devemos fazer? João respondeu, não cobreis mais do que foi estabelecido. E os soldados também, que devemos fazer? Não tomeis a força, dinheiro de ninguém. Nem fazeis falsas acusações. Ficais satisfeito com o vosso salário. Por isso, João disse, eu vos batizo com água, mas virá aquele do que eu não sou sequer digno de desamarrar na correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha e a queimará do fogo que não se apaga. E de muitos outros modos, João anunciava o povo à boa nova. Para cada situação, João mostrava que era necessário uma vida de conversão. Aqui dá alguns exemplos do Evangelho. Mas nós podemos nos perguntar para várias situações que nós temos de família, de sociedade, de profissão, o que João diria para nós com relação a essa preparação para o encontro com o Senhor. Qual é o caminho de conversão, de mudança de vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nesse terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, nós, de um lado, começamos a nos preparar para o Natal cristão. Semana de preparação próxima para o Natal. Do outro lado, que nós possamos estar alegres porque o Senhor veio, vem e virá. Alegria no Senhor. E que essa alegria seja por estarmos nos preparando através de uma ideia de conversão concreta. dentro da realidade de cada dia, o que eu posso fazer para o outro? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso deixar o meu egoísmo para caminhar no Senhor? Para eu poder amar o próximo e fazer o bem ao meu próximo sem ódio, sem rancores, mas na comunhão e na unidade. Acho que no mundo de tantas dores, sofrimentos, ódios e rancores, o Natal que nos aproxima, deve ser uma oportunidade dos cristãos católicos darem esse testemunho de conversão, de alegria no Senhor, de ver que, pelo fato de termos aquele que é a nossa principal opção, que é Jesus Cristo, podemos conviver com todos, dialogar com todos, sem perder a nossa identidade, mas anunciando, eis que eu vos dou uma grande alegria. Jesus Cristo está no meio de nós. Ele se aproxima, como diz a segunda leitura. O Senhor está próximo que nós, meus irmãos e irmãs, que anunciamos a todos que aquele que veio e virá, vem até nós, possamos ser testemunhas dessa alegria. Terceiro domingo do Advento, estamos aproximando-nos do Natal do Senhor, para celebrarmos a sua primeira vinda, que nós participemos de uma maneira muito especial nessa semana de preparação próxima para o Natal, procurando em tudo abrir o nosso coração para termos essa alegria que nada nos tira, que é o Senhor presente em nossa vida, que nos conduz, que isso faz com que nós abramos os olhos para perceber o amor de Deus em nossa existência. Nos faz enxergar que Ele está no meio de nós e aquilo que o homem mais busca e deseja e procura está em Jesus Cristo, a quem nós anunciamos, a quem demos a vida e a quem proclamamos como Senhor. Que Deus abençoe e proclame e anuncie a todos a boa notícia e abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.